Bom galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos trazer a final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, quem será o campeão, quem será que vai ser o grande campeão mineiro deste ano. Então, se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vamos um aos 15k, e aí eu peço sua ajuda pra caramba pra você me ajudar a chegar nessa marca, beleza? Então, bora pro vídeo e já já volto, solta a intro. Bom galera, meu, hoje o Mineirão tá muito bonito, dividido. Queria que um dia aqui em São Paulo voltasse a ter duas torcidas de dois times rivais, né? Mas aqui os caras são muito doidos, né mano? Rola, bola, começa o jogo. Olha o rookie, bateu. Rafael, mano. Olha o Keno, Rafael de novo. Defesaça do Rafael, hein? Quase já saiu o primeiro gol do Atlético. Lá vem Cruzeiro. Cruzamento, a cabeçada. Nossa, essa passou perto, hein? Caraca, mano, essa passou muito perto. Cruzeiro tá bem na partida, hein, mano? Bem organizado o time do Cruzeiro. Da hora, mano. Final em jogo único, com o estádio dividido. Bem legal. Olha o Arana. Eita! A Arana ficou pistola ali, hein? Olha o Givanildo. Cruzamento, quase. Cabeçada do Zarate, quase que saiu o gol do Atlético. Olha o Cruzeiro, pra fora. Vitor Roque, bom jogador, hein, mano? O chute. Eita, o Everson batendo roupa. Voltou? É impedido. Olha o Nath. Voltou a Arana. Quase que sai, hein? O Atlético veio também. O Arana é um craque, mano. Joga muito o Arana. Olha a briga do Everson aí, ó. Sua mãe não é homem, ó. Ô, louco. O Everson foi pra cima ali do Edu. Olha o Givanildo aí, ó. Girou, bateu. Nossa! No cantinho é o Givanildo. É o rookie. Saiu fazendo comemoração no coração e foi pra galera. Givanildo, o nome do fera. Merece ou não merece estar na seleção, mano? Monstro demais. O Hulk é o segundo jogador no mundo, mano. Com mais gols nos últimos 25 jogos. Fera demais, mano, o Givanildo. Ô, é uma pena ele não estar no Palmeiras, mano. Queria demais o Givanildo no Palmeiras, hein? Voou um copo Stanley ali, hein? Caramba, o copo é o maior caro, mano. O cara jogou no estágio. Quarto árbitro já pegou ali. Agora vai ter que vir pra cima o Cruzeiro. Olha o Nath. Tocou no Bunda. Lá vem Bunda. Caiu. Olha o cabuloso. Cruzamento pra fora. Olha o Bunda de novo. Bateu. Travado. Essa era pra rolar pra trás pro Kenan, mano. Kenan ficou até bravo. Era pra ele ter ajeitado. Olha o Vitor Roque. Cruzamento. Nossa! Por pouco, hein? Se fosse um pouquinho maior, tinha pego essa bola. Olha o Canezinho. Toque de letra. Nossa! Caraca, mano. É que não tinha o que fazer ali, mas... Se ele estivesse um pouquinho mais próximo da bola, ele tinha feito o gol ali, hein? O Canezinho tocou. Caraca! Boa defesa do Everson. Cruzeiro foi bem pro primeiro tempo, mano. O Atlético foi melhor. O time do Atlético é melhor, né? E é fim de primeiro tempo, galera. 1x0 Atlético. O Atlético, por enquanto, com uma mão na taça, mais futebol imprevisível. E é clássico, mano. Clássico, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, fica aí comigo que já já volto. Gol! Começa o segundo tempo. Olha o Vitor Roque. Tocou. Ih, devolução horrorosa, mano. Esse Vitor Roque é bom, mano. Muito bom, jogador. Lá vem o cabuloso cruzamento. Quase. Ô, louco. Olha o passe pro Bunda. Ih, tentou dar o rolo, mano. Aí não pode, né, Bunda? Olha o Nacho. O chute horroroso do Nacho. Falar pra vocês, o Nathan Silva também dá umas entregadas, hein? Você, torcedor do Galo, comenta aí o que você acha do Nathan Silva. Você acha ele seguro ou inseguro? Pelos jogos que eu já vi do Atlético, mano, ele sempre dá umas entregadas. Sempre com o pé, né, na série de bola ali. Mas o zagueiro reserva o Godinho também, né, mano? O Godinho também dá essas armeladas. Então, eu acho que o torcedor do Atlético tá mais feliz com o Nathan Silva do que com o Godinho. Por enquanto, né? Mas o Godinho é experiência demais. Olha o Bundz. Tocou no Nacho. Uuuuh! Nossa, que golaço. Que golaço do Nacho, hein? Olha, cortou e bateu de direita. Aí não pega, hein? Um gol e uma assistência do Givanildo. Que golaço. O Nacho também joga muita bola, mano. Golaço do Nacho, hein? Agora já era, né, mano? 2x0 sem um tempo. Aí não tem mais jeito não, mano. Olha ele aí. Isso é o cara a cara, meu irmão. Cara a cara. Vai esperar. Uuuuh! Aí é pênalti, hein? Aí é pênalti? Tá louco. E não foi pouco pênalti, não. Foi muito pênalti, mano. E deu pênalti, hein? E aí pênalti pro Galo, né? Partiu o Bundz. Bunda. Bateu pro gol. Aí não pega, hein? Joga muito. É o menino Givanildo fazendo sua graça aí de top. 3x0. Dois gols dele. Uma assistência. O que dizer, né, mano? Sempre decisivo. Eu só vi o Hulk pipocando uma vez que foi gol do Palmeiras no pênalti. Mas de resto, mano, sempre decisivo. Merece essa vaga na seleção, hein? Muito. Aí não tem jeito, mano. O Galo é campeão. Não tem o que falar agora. 3x0, mano. Olha o Cruzeirão. Cruzamento. Gol. Olha o gol do Cruzeirão aí, ó. O gol de honra do Cabuloso. 3x1, mano. Gol do Edu. Mas não tem o que fazer mais, né? O Galo é o campeão de novo. Ai, credo. O Galão ganhou mais uma vez. É, galera. Fim de jogo. 3x1 pro Atlético. Atlético campeão do Campeonato Mineiro. Então, se você é novo aqui no canal e não me conhecia, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui e principalmente ficar por dentro de tudo, beleza? Vamos rumo aos 15 mil inscritos aqui no canal e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Então, se inscreve aí e me ajuda. E eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau. Tchau.